Eu gostava de inventar e eu era jornalista, eu trabalhava como jornalista e jornalista não pode inventar, né? Tem uns até que inventam, mas eu, por exemplo, eu adoraria poder, sabe? Quando abre um buraco no meio do caminho, você tem que falar Ah, abri um buraco na rua tal Eu adoraria poder falar, abri um buraco sensacional As pessoas podem fazer uma piscina se quiser Mandar árvores e tal Eu adoraria, entendeu? E eu não podia fazer isso Então, como eu gosto de inventar, eu adoro adjetivo, sabe? E jornalista não pode ficar botando, né? Tipo, a sensacional escritora da Lida Rebouças Não pode Não é pena, entendeu? Mas eu acho que o bacana é poder inventar É poder fazer essas coisas que eu não podia de jornalista Talita.com, tá? Quem quiser, mas tem o link lá no meu site Eu, eu particularmente, não gosto de internetês Apesar de eu entender, de eu achar Eu sou daquele tipo, a língua é viva E essas coisas, né? O VC, o TB também e tal O que eu não aguento e que eu botei isso num livro É, por exemplo, mais Com sentido de porém E mais com sentido de mais De adicionar Adolescente ignora Mais Sem S Entendeu? Então, tudo vira mais Aí fala Ai, mas aqui é abreviação Eu falo Mas se é abreviação Não tem que botar um I a mais Entendeu? E eu me, eu, eu fico muito injuriada com, 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 com mais E com, com, que, não, sabe? Não Em vez de não, cara Bota, não quer botar acento Não bota, não escreve Não Não, Alves de Sousa É um cantor, entendeu? Então, assim É, são coisas que eu Aos poucos, com os livros e tal Eu tento, é, falar Olha, não escreve acento Porque você pode se dar mal na prova Que é o que acontece com a Malu Num livro que eu acho que é falassar amiga Mas, é Os professores dizem pra mim Que é Essa linguagem não chegou nas provas O que é surpreendente, até Muita gente fala pra mim Olha, eles usam em casa, no computador Não usam na coisa Agora, os pais reclamam Que deixam no bilhete Tipo, saíram e tal Aí eles falam Hã? Até entender aquilo, assim Minhas amigas lendo os e-mails que eu recebo Também, que você entende isso Eu também não sei Mas é que eu já acostumei Na verdade, é muito engraçada essa coisa do livro de menina Porque eu nem acho Eu acho que é totalmente do sexo O meu livro Mas, o que eu acho bacana Eu visito várias escolas E várias escolas têm adotado os meus livros Então, eles têm que ler Pra fazer prova E aí, quando eu vou Imagina, eu falei livro de prova E aí, quando eu vou fazer as visitas Os meninos são os que mais perguntam Os meninos são os mais interessados E os meninos E por causa desse carinho absurdo Que eu recebo dos meninos E eles sempre pedem Mas, pô, faz o livro menos rosinha aí, pô Vai E aí, eu vou fazer O Fala Sério Pai Já é o meu começo de flerte Com o público masculino A Malu tá com uma bola de futebol Na mão, na capa, entendeu? E é um homem narrando aquele livro Então, já é o meu flerte Mas, ano que vem vai sair Um que não é de série nenhuma Que tá sem título ainda Que é narrado por um menino E uma menina na primeira pessoa Então, são dois meninos Um menino é um casal O protagonista Que fala sobre a relação Com os professores Primeira paixão Barará Que eu tô amando fazer Tá quase pronto Deve sair nas férias de julho Do ano que vem Deve sair nas férias